Olá, Santa Bárbara do Oeste, olá região, olá Brasil, sejam todos bem-vindos. Está começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora vem junto com o Nilson Araújo. Eu e você, você e eu aqui, pela TV que mais cresce na nossa região, que mais cresce no mundo, é a TV SB Notícias. Hoje é dia 16 de março de 2020 e você vai participar comigo aqui nesta segundona pelo WhatsApp que é o 997-8244-26. Reclamações, dúvidas, questionamentos, problemas aí na sua rua, no seu bairro, fique à vontade. Você é o nosso repórter, é o nosso olho aí na sua comunidade, no seu bairro, tá certo? Bom dia aqui para o Josué Silva, que está na produção, imagens aqui do Jojo. E vamos que vamos que a semana só está apenas começando, minha gente. E aí, lá e dá-lhe, dá-lhe informação. Dá para mim aquele... Ah, você vai se inscrever, né? Tá bom, vai se inscrevendo aí no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho. Mas para mim lá, saiu no jornal ontem, né? Foi no jornal todo dia. Veja uma reportagem das cidades que investem e... É isso aqui? Tá, obrigado, obrigado produção. Cidades que investem e reduzem perdas de água. Veja só, nós temos aqui informações para você sobre essa reportagem que foi publicada ontem, domingo, 15 de março, no jornal Todo Dia, Dia Americana. Duas cidades da região que vêm conseguindo reduzir o percentual de perda de água tratada nos últimos anos. São os casos de Nova Odessa e Sumaré. Também temos o destaque aí para Hortolândia. Olha, a gente mostra aí, né? Os números são de uma década, quase 10 anos. Veja aí, ó. Hortolândia em 2009, 47,47. Para agora, 2018, né? Foram uns 10 anos aí. Para 30,73. E Nova Odessa caiu ali, ó. Para 26,11%, gente. Dados esses que são divulgados pelo Ministério de Desenvolvimento Regional. Bom, nós temos aí também um destaque. Veja só como é que está a cidade aqui, ó. De Americana e também de Santa Bárbara do Oeste. Aumentou o desperdício, gente. Olha a Americana. Vamos mostrar aqui, ó. Em 2009, 2009, nós tivemos aí, ó, 48,27. Para agora, em 2018, 48,81. E Santa Bárbara, olha aí, ó. Computados 10 anos para cá, em 2009, 27,35. E agora, em 2018, olha aí, uma década, 58,68. Quer dizer, a cada 100 litros de água tratada, quase 60%, a água vai para o ralo, né? Quer dizer, é o seu dinheiro, é o meu dinheiro, é o dinheiro, né? Público, aí, infelizmente, indo para o ralo. Um destaque aí para Santa Bárbara do Oeste, já que nós estamos falando aqui das cidades da região, mas, precisamente, para Santa Bárbara do Oeste, veja aí, né? Nós tivemos o menor índice em 2009, que foi 27,35%. É, é aquela coisa, né? Às vezes, o munícipe liga aí do bairro, né? Olha, tem um vazamento de água aqui, tem outro ali. Aí, esse vazamento fica, fica, fica por semanas. E o pessoal aí do departamento de água não toma uma atitude, né? Eu já fiz muitas reportagens onde os vazamentos, os rompimentos de adutoras também, né? Então, isso é muito desagradante, né, gente? Então, é muito decepcionante. Tomara que esse cenário mude, né? Mas é uma questão que tem de ser levantada e ficar de olhos abertos, né? Bem abertos. Se a população tem que economizar água, tanto tomando um banho, lavando louça, realizando aí os afazeres de casa, o poder público também tem que ter consciência e prestar um serviço bem, né? Muito bom para a população, para que essa água seja mais, né, utilizada com mais eficiência, né? Então, infelizmente, é lamentado. Já que nós falamos aqui do desperdício, né, de água, de Santa Bárbara do Oeste, de água, água tratada, quase 60%, hein, de água tratada vai para o ralo. Vamos lá para o bairro 31 de Março, é isso? Bairro 31 de Março, pede providências quanto a um buraco, ali na rua Ildo Meneghete. Esse buraco já está lá faz tempo, olha aí, há cerca de um mês, na Ildo Meneghete. E nessas condições, né, vamos mostrar lá o buraco certinho, ó. O pessoal está se aproximando, motociclistas já sofreram quedas neste local, moradores aguardam uma solução por parte do município, essa cratera está se formando, então há um perigo constante aí de acidentes nesta região. A gente pede, então, para que a prefeitura vá lá, faça o serviço, né, Secretaria de Obras, né? Aí, ó, certamente já colocaram ali, né, um cavalete para sinalizar o local. Até os próprios moradores colocaram lá um pedaço de madeira e o asfalto está afundando, hein? Está afundando. Volta para mim. Olha uma pinguela que ajuda os pais e os alunos a irem até a escola. Lá tem uma escola zelo, né? A escola zelo no bairro Conjunto dos Trabalhadores. Está precisando de manutenção, ou melhor, precisando fazer a troca, né, daquela pontinha. Iria ser até trocada no início do ano, mas devido às chuvas não foi possível. Vou mostrar as imagens lá. Nós temos as imagens dessa pinguela, é uma ponte metálica, só que ela termina ali, ó. Não tem como você fazer a travessia, hein? Não tem. Essa pinguela é entre os dois bairros. É o bairro Planalto do Sol e também o Conjunto dos Trabalhadores. Vamos aguardar, então, para ver qual vai ser a posição da prefeitura, a limpeza. E parece que tem um projeto aí para fazer nesta área uma ciclovia, né, nas margens aí do córrego. Essa é a informação que nós temos, não é isso? O pessoal faz o levantamento certinho aí. Olha aí, ó. Você chega aí, ó, tá vendo? No mato já não tem como você ir mais adiante. Não tem, hein? Você fica impossibilitado. A ponte termina aí. Do outro lado tem a escola. Se não, olha aí, ó. Os moradores, pais, alunos têm que dar a volta lá pela entrada principal do conjunto dos trabalhadores. Olha, nós falamos de um possível projeto aí, então. Lá na Avenida Tenente João Benedito Caetano, no Planalto do Sol, os serviços de poda de árvores estão sendo realizados. Uma reclamação, inclusive, da semana passada aqui do nosso programa, do jornal da TVSB Notícias. Olha, é o estado das árvores, né? Já chegando na fiação aí, na iluminação pública, a árvore chega a cobrir a rua. Segundo os moradores, há uma promessa de uma área de lazer em toda extensão, as margens do córrego aí, até a Avenida São Paulo. Essa região da Avenida Tenente João Benedito Caetano, a situação está alarmante já faz tempo, inclusive com as calçadas que estão todas deterioradas. Então, esperamos que o serviço que está sendo feito, que não fique só aí nesta região, nesse local, mas que seja feita também a poda das árvores na extensão toda da Avenida Tenente João Benedito Caetano, lá no Planalto do Sol. Planalto do Sol e também ali chega a pegar até Jardim Esmeralda, né? Toda aquela região ali do bairro Cidade Nova até chegar à Avenida São Paulo, tá? Então, tenho certeza que é para a melhoria do trânsito, das pessoas que passam por ali. Deveria ter já sido feito já faz tempo, mas a gente é brasileiro, temos que aguardar para ver o que vai, como vai terminar esse desfecho aí desta Avenida, tá bom? É o Jornal da TV SB Notícias, hein? Você participa junto com a gente, obrigado pelo carinho. Olha o 997-8244-26, você que assiste, acompanha aqui o Jornal pela manhã, também aí no horário do seu almoço ou no início da noite. Valeu, gente! Você é o nosso repórter, você é que faz acontecer, tá certo? E a gente faz o possível para estar atendendo você com muito carinho e muita dedicação aqui do nosso programa. É um programa que é a serviço da população, tá? A participação popular aqui é de extrema importância e a gente agradece a você que nos acompanha. Olha, segunda-feira, hein? Só está começando a nossa semana e amanhã terça estaremos de volta, se Deus quiser. E lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Até amanhã!